E o prefeito de Rio Preto assinou hoje a ordem de serviço para a reforma e ampliação da UPA do Santo Antônio na zona norte da cidade. A obra deve ficar pronta em até oito meses. A unidade de pronto atendimento do Santo Antônio é responsável por uma população de mais de 50 mil pessoas. O investimento, de pouco mais de um milhão e meio de reais, vai ser utilizado para a reforma e ampliação do prédio, uma área total de quase mil metros quadrados. Entre as melhorias, estão previstas adequações elétricas, hidráulicas e de acessibilidade. Nós iremos ampliar 250 metros, mais ou menos, onde vai ter leitos de retaguarda, onde o paciente pode aguardar uma internação e assim por diante. O paciente terá raio-x que hoje não tem, então chega aqui, qualquer fraturinha tem que ser mandado para outra UPA ou para um hospital. Então eu acho que as condições de atendimento, a sala de emergência adequada, aparelhada, eu acho que as condições para a população vai melhorar muito, além do conforto que ele terá durante o período de espera. Então eu acho que as condições de atendimento, eu acho que as condições de atendimento,